Hoje eu quero compartilhar com você uma dica incrível que vai te ajudar a conseguir os seus números da sorte através do seu nome. Se trata de uma técnica onde nós vamos utilizar a numerologia dos nomes e assim poder obter os números que vão nos ajudar a escolher aqueles números que podem te ajudar a ganhar na loteria ou em outros tipos de jogos. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final para que você mesmo, você mesma possa receber os seus próprios números da sorte segundo o seu nome. E é importante lembrar também que você pode fazer essa técnica a qualquer dia da semana e em qualquer hora e não há necessidade de seguir uma fase lunar específica, tá bom? Fique à vontade para fazer a qualquer momento do seu dia. Antes de começar, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você possa ajudar. Bom, para essa técnica nós vamos precisar basicamente de 3 elementos de poder que vão nos ajudar. O primeiro e o principal é o seu nome. Cada pessoa tem o seu nome e esse nome ele carrega consigo a sua energia pessoal. Mesmo que haja outras pessoas com o nome igual ao seu, porém você é único. O segundo elemento que nós vamos estar utilizando aqui, aliado ao primeiro, é o seu ano de nascimento. Que ao unir-se com o seu nome, torna a sua energia única e vai te acompanhar pelo resto da vida. O terceiro elemento que vamos utilizar é o número 7. O número 7 na numerologia é um número de poder. Número de realização, de riqueza e nos ajuda a atrair a boa sorte, a prosperidade e a abundância. Sabendo disso, nós vamos começar a calcular. Vamos então começar escrevendo o seu nome. No exemplo aqui eu vou colocar o meu nome, tá? Mas você vai escrever o seu nome. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Meu nome, Francisco Ribeiro. Precisa de um nome completo? Não, apenas o primeiro, o segundo nome, tá bom? Basicamente isso. O seu nome. E a partir desse nome, do seu nome, nós vamos identificar as oito primeiras letras do seu nome, tá? E nós vamos estar utilizando essas oito primeiras letras. Vamos lá então, ó. No meu nome aqui, você vai fazer com o seu, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu nome. As oito primeiras letras são essas. Eu vou excluir essas aqui, tá certo? Vamos estar trabalhando apenas com as oito primeiras letras do seu nome. Agora nós vamos pegar aqui outra folha, tá? Vou separar essa aqui pra não misturar. E nessa outra folha, eu vou anotar apenas essas oito primeiras letras, tá? Que nós vamos estar utilizando aqui, então. Vamos lá. F Deixa eu colocar aqui pra ficar melhor pra vocês. Então, eu vou colocar apenas as oito primeiras letras. Vamos lá. Então, essas são as oito primeiras letras do meu nome. Você vai colocar as suas oito primeiras letras aqui em um papel à parte pra ficar melhor os cálculos, tá bom? E agora nós vamos utilizar essa tabela aqui. Nós vamos estar utilizando essa tabela, onde cada letra, ela corresponde a um número. Se você desejar, você pode pausar esse vídeo nesse momento, pra que você possa anotar os números, tá? As letras e os números. Porém, também eu irei deixar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, essa tabela, né? Os números e as letras correspondentes. E também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tá certo? Nós vamos colocar aqui essa tabela, essas letras e os números correspondentes. Como falei, cada letra corresponde a um número. Por exemplo, a letra A corresponde a um. Letra B, dois. Letra C, três. E assim por diante, até o Z, que é correspondente ao 26. E então você vai observar qual o número corresponde a cada letra do seu nome. Vamos lá. No meu exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui. No meu exemplo, o F. O F corresponde ao 6. Então vai ficar aqui, ó. 6 embaixo, eu vou colocar o 6. O R. O R representa o 18. O A representa o 1. O N, 14. O C, o 3. O I, o 9. O S, o 19. E o C, o 3 novamente. Certo? Então vai ficar da seguinte forma. E agora, a partir desses números, nós vamos utilizar apenas os oito primeiros números. Vou afastar aqui mesmo, tá? Para ficar melhor para vocês verem. Então vou utilizar apenas os oito primeiros números. Vou pegar aqui, então, ó. 6. Vou colocar aqui. Vou separar aqui, tá? Vou colocar o 6. Vou usar o 1. O 8. O 1. O 1. O 4. O 3. E o 9. Esses últimos aqui eu não vou estar utilizando. Eu vou estar utilizando apenas os oito primeiros números agora. Para dar continuidade no nosso cálculo. E agora, embaixo desses números, nós vamos colocar os sinais de mais e de menos. Esses sinais, eles vão representar as energias positivas e negativas. Para que nós possamos ter um equilíbrio energético em nossos números. As energias negativas aqui, nós vamos colocar aqui. Elas não vão atrapalhar em nada, tá? Elas vão servir apenas para equilibrar as nossas energias. E o próprio universo, né? Como já falei em um vídeo anterior. O próprio universo, ele é composto tanto de energias positivas quanto energias negativas, tá? Então nós vamos colocar aqui embaixo desses números. Primeiros desses oito primeiros números aqui que nós separamos, tá? Nós vamos colocar sinal de mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais e menos. Agora nós vamos utilizar o nosso segundo elemento. O segundo elemento que comentei anteriormente aqui. Nós vamos utilizar o nosso ano de nascimento. No meu exemplo aqui, eu nasci no ano de 1985. Você vai colocar o seu ano de nascimento. No caso aqui, ó. Mil novecentos e oitenta e cinco. Vou repetir mais uma vez para fechar a sequência aqui de oito números. Mil novecentos e oitenta e cinco. Bom, dessa forma, nós vamos somar aqui, então, tá? Os primeiros números aqui do nosso nome com o ano de nascimento. Eu vou colocar uma linha aqui. Traçar uma linha só para separar. Para que a gente possa identificar corretamente, né? E não se confundir com os números. Vamos lá. Muito bem. Pronto, assim. Dessa forma. E o que nós vamos fazer agora? E agora nós vamos fazer o seguinte cálculo, tá? Onde tiver o sinal de mais, nós vamos somar normalmente. E onde tiver o sinal de menos, nós vamos pegar o maior número e subtrair pelo menor número. Vai ficar assim. Seis mais um, sete. Nove menos um, oito. Oito mais oito, dezesseis. Cinco menos um, quatro. Um mais um, dois. Nove menos quatro, cinco. Três mais oito, onze. E nove menos cinco, quatro. Então, esses foram os números que nós obtivemos a partir do cálculo, desse cálculo aqui. Novamente, nós vamos separar, tá? Nós vamos separar aqui os oito primeiros números. Vai ficar assim, ó. Sete. Oito. Um. O seis vem pra cá. Quatro. Dois. Cinco. E o um. Esses são os oito primeiros. Eu vou excluir esses dois aqui, tá? Então, eu vou aproveitar desses de cima, apenas os oito primeiros números. Tá certo? Sete, oito, um, seis, quatro, dois, cinco e um. Separei. Afastei aqui. Excluí, né? Esses dois últimos aqui. E fiquei apenas com os oito números. Agora, esses números que nós obtivemos, tá? Nós vamos, novamente, utilizar o sinal de mais e menos. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais e menos. E agora, nós vamos utilizar o terceiro elemento de nosso cálculo. Nós vamos utilizar o número sete. Como falei anteriormente, nós vamos utilizar o número sete, pois ele é o número de poder. É um número de poder. É um número místico. Que ele possui uma energia de realização. De riqueza, de abundância, de coisas positivas. Então, nós vamos estar agora aqui, colocando abaixo dos sinais de mais e menos, né? O número sete. 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 E sete. Vamos utilizar oito setes. Eu vou traçar aqui só mais uma linhazinha, só para fechar aqui, né? Para que a gente possa separar direitinho as coisas, observar, né? Tá bom? E vamos lá. E agora, nós vamos realizar o cálculo, tá? Vou separar aqui também de novo, para ficar melhor para vocês identificarem. E nós vamos agora fazer o cálculo. Da mesma forma, a soma a gente soma normalmente. E quando tiver subtração, a gente pega o maior número pelo menor número. Então, vamos lá. 7 com 7, 14. 8 menos 7, 1. 1 mais 7, 8. 7 menos 6, 1. 7 mais 4, 11. 7 menos 2, 5. 5 mais 7, 12. E 7 menos 1, 6. Pronto. Então, tá aqui. Agora, nós temos os nossos números da sorte, segundo o seu nome, tá? Os números da sorte aqui, segundo o meu nome. Você vai obter aqui os cálculos, né? Esses números aqui. Bom, a partir desses números, você mesmo pode escolher aqueles que te chamam mais atenção. Ó, eu tenho o 14. Eu tenho o número 1. Eu tenho o 8. Eu tenho o número 1, repetindo aqui também. Eu posso unir, né? Esses dois aqui, ó. E ficar 11. Eu já tenho aqui o 11 também, tá? Eu posso colocar, por exemplo, uma dezena, uma centena de 111 utilizar, tá? A 115, posso utilizar 141 quando se trata de dezena. De milhar, eu posso utilizar, por exemplo, 1.811. 111, 1115, 1512, enfim. Você pode estar utilizando as combinações que você achar melhor, aquelas combinações que você preferir. Pode estar utilizando os números individuais, ó. 14, 1, 8, 5, 12, 6, 11, tá? Enfim, você vai montar a sua sequência a partir desses números. E vai montar a sequência da forma que você mais gostar, que você mais sentir, né? Que vai te trazer sorte, que vai ser bom pra você. Então, esses são os números básicos pra que você utilize, né? Nas suas apostas, que você utilize, né? Pra ganhar na loteria, pra ganhar nos sorteios, tá certo? E esses números, eles vão funcionar somente pra você. Você vai observar, vai sentir de coração, né? Vai seguir a sua intuição, aqueles números. É interessante que você faça, quando você for utilizar esses números, você monte a sua sequência. E você sempre tem aqueles números pra você fazer várias vezes, tá? Porque pode ser que você, nesse dia de hoje, não sinta, né? Não sinta que é o momento de você utilizar esses números. Ou você aguarda pra um determinado dia, tá? Não é obrigatório que você vá utilizar hoje. Você pode utilizar mais outro dia, na próxima semana, em um momento que você sinta que o seu coração tá pedindo pra você utilizar esses números, algum desses números, a sequência. Tudo vai muito de como, da sua energia, né? De como você tá no momento, tá bom? Então, não é que você vai pegar e já vai anotar aqui, já vai sair e fazer o uso desses números, não. Sinta. Sinta a energia dos números. Sinta aqueles que mais te chamam a atenção. Aqueles que você acredita que possa te ajudar. E o dia, você pode também escolher o momento, o mês, a semana, o dia certo. Tá bom? Fica à vontade. Se não der uma vez, você pode tentar outra vez, outra vez. Insistir muitas vezes num número, numa sequência, numa determinada sequência que você sinta que vai te ajudar. Vai ser bom pra você também. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou dessa dica, deixa aquele like aí pra ajudar, pra fortalecer o canal cada vez mais, tá? Também se inscreve aqui no canal pra que você possa receber diariamente os nossos vídeos, tá? De alguma forma aí, tem conteúdo sempre que vai te ajudar muito, tá bom? Gratidão. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.